Alô moçada, tô aqui com o Deluca e o Gabriel, o Marcelo Voss, vamos fazer uma moda desse tronjinho chororó. Alô moda bom, hein? Maravilha, rapaz. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste, um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, daquele fio de cabelo comprido, já esteve grudado em nosso suor.